Mais uma entrevista aqui no evento maravilhoso da nossa querida Katia Lins e o Alan, da The Clash Professional. Estou aqui com a Silveira Sampaio, que ela é estrategista da marca The Clash. Me conta, o que você fez para fazer toda essa mudança da estratégia da linha da The Clash, que já conheço há um bom tempo? Me fala, o que você usou de estratégia para poder reformular toda a marca The Clash? Na verdade, a gente ajudou a formatar um sonho da Katia Lins, do Alan, expandir a marca. Eu trabalho com expansão de marcas, formatação de franquias. E a gente viu na The Clash uma oportunidade maravilhosa de agregar valor à marca, contribuindo mais ainda para esse mercado que está em crescente, mercado de salões de beleza, principalmente cabelos crespos e cacheados. E aí a gente conversou e eu estou formatando, estou tendo a honra de formatar a franquia The Clash. A gente faz todo o trabalho de cofre, contrato, implantação de manual de marca, tudo isso a gente consegue fazer. Estamos já com a nossa primeira unidade, se Deus quiser, para inaugurar em dezembro. Caramba, que legal. Você aqui quer contratar uma profissional? A Silveira aqui, que é excelente profissional, que está revolucionando toda a marca da The Clash. Além disso, você também tem outro trabalho também, tem outro segmento que você também trabalha, né? Então, sou advogada, sócia da Sampaio de assessoria, nós temos contabilidade, temos assessoria jurídica, temos implantação de marca, já trabalho com isso há 25 anos, já formatei algumas marcas e agora a gente está com a The Clash. E quem sabe, você pode formatar as marcas da revista mais bonita, hein? Será uma honra, você não tem noção. Uma das coisas que eu amo fazer, escrever. Olha que bacana, já está, pode anotar aí no caderninho, que nós vamos conversar sobre isso depois, hein? Ótimo, maravilha, aceito. Agora, nisso a sua rede social, para o pessoal seguir você, conhecer mais o seu trabalho e quem quiser também, contratá-la também. É, a rede social é arroba Sampaio, no plural, underline assessoria. Será um prazer ter vocês lá, na nossa rede social. Silveira Sampaio, essa é a mulher que revoluciona o mercado da beleza, para o canal da revista Mais Bonita. Obrigada.